A sua mente te leva para o passado, para o futuro, e ela te tira do momento presente, que é o dia de hoje. Ela não tem espaço para você fazer o melhor possível no dia de hoje. E isso é terrível. Eu vivi nesse loop durante 40 anos, e eu não desejo isso para você. Tá certo? Então, gente, veja bem. Que vida você quer levar? Primeiramente, você precisa pensar isso. Que vida você quer levar? Será que você está feliz na vida que você está levando? Você já parou para pensar? O porquê você sofre com os outros? Pelos outros? Pelo que o outro fala e faz? Falta de amor próprio. Falta de amor próprio. Falta de merecimento. E isso é porque a sua mente não está desenvolvida o suficiente para sair do comodismo e saber que tudo o que você precisa está dentro de você. É tudo entre Deus e você. Depois que você estiver muito preenchida, está vendo? Muita gente gritando para o socorro, Patrícia. Você precisa de mentoria. Urgente. Invista em você. Clica lá no link e me chama. Eu te ajudo. Eu já passei por tudo isso. Eu já sei o método a seguir para você sair do buraco. É o maior investimento que você vai fazer em você. Tá bom? Vocês vão ganhar meu livro ainda. Quem for mentorado por mim vai ganhar o meu livro. Clica. Me siga aqui. Porque eu vou transbordar muitas coisas boas na tua vida. Olha, eu gravo vídeos de pessoas que subiram tanto na vida. Como exemplo para você. Porque é você arregaçar as mangas e falar. Eu vou fazer tudo para a minha vida. Eu não vou esperar marido. Eu não vou esperar família. Eu não vou esperar amigo. Eu não vou esperar namorada. Eu não vou esperar ninguém. Eu vou me desenvolver e fazer o que eu quero da minha vida. Porque eu tenho esse livre arbítrio. Eu tenho esse poder. Mas eu preciso aprender. E é esse parar para aprender que as pessoas não param. Eles querem fazer a seu modo mais ou menos. Levanta e cai. Levanta e cai. Levanta e cai. Não tem algo linear de crescimento como as pessoas de sucesso têm. Porque não tem um planejamento na gestão pessoal, espiritual e profissional para você seguir. Esse planejamento é feito junto a mentores. Patrícia, para fazer a mentoria, você clica lá no link da minha bio. Ou escreva em box que eu te chamo. Aqui no TikTok ou na rede vizinha que está logo ali debaixo do meu TikTok. É só clicar que tem lá o telefone para marcar. Tem tudo para você ler no link list. Tem tudo lá no link. Eu ajudo sim. Eu já ajudei mais de mil pessoas a saírem de uma vida de sofrimento para uma vida feliz e de sucesso. Gente, este é o meu legado. Obrigada, Luiz. O primeiro presente que você me dá. Muito obrigada. Eu transbordo sim na sua vida com amor e com poder. Porque eu sei a dor que é viver soltendo. Eu já vivi. Então eu sou uma experiência empírica. Eu vivi. Não li livro. Não é alguém que me contou. Não. Eu sei o que você passa. Porque eu passei de viver uma vida escassa, de viver uma vida triste, de viver uma vida no looping, de não viver anos e rodar, olhar para trás e falar. Gente, será que a vida é isso mesmo? Eu não consigo crescer. Por que tantas pessoas têm um grupo de pessoas que são mais alegres, que são felizes? Nada nem ninguém atinge eles. Eles sabem quem eles são. Tudo que os outros fazem pertence a eles. Não deixa atingir a pessoa. Eu quero ser assim. Mas a Rose mal sabia que ela precisava parar, precisava de ajuda e de um mentor para ela desenvolver a sua inteligência oculta para viver, que estava bem escondida aqui dentro, cheia de preto, de lixo da vida, dos traumas da vida. E eu não sabia sozinha limpar. Aí a minha mente me dominava. A minha mente sofria por qualquer coisa. Eu não sentia que eu era linda, maravilhosa, cheia de poder e amor. Eu sofria pelo que o marido falava, pelo que o marido traía, pelo que o filho fazia. As decisões dos outros me atingiam. E não é por aí. A decisão da vida feliz tem que ser sua. É entre você e você, porque você já nasceu com amor e poder. Você vai buscar lá fora o quê? O que você vai buscar lá fora se a vida está aqui dentro? A vida precisa fluir de dentro para fora naturalmente, porque você nasceu para viver assim. Você quer viver do outro jeito? Então vai sair dos trilhos. E aí não vai ter felicidade. Vai ter doideira, vai ter bagunça. Você vai querer fazer, matar, roubar, gritar, xingar, querer as pessoas do seu jeito. Quem é você para querer as pessoas? Vamos... ... ... ...